Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Caroline e hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma oferenda para a linha dos ciganos. Essa oferenda você pode estar realizando na sua casa, é uma oferenda simples e ela pode ser utilizada para qualquer tipo de pedido. Por exemplo, se você está precisando de saúde, financeiro, amor, família, dependente do que você precisar, você pode estar realizando essa oferenda. E os itens que você vai utilizar também são itens básicos, né? Então vamos lá, você vai precisar de uma vela branca, vinho tinto, mel, canela em pó, moedas, a quantidade pode ser 7, 14 ou 21, se você tiver dinheiro em papel também seria ótimo, e um abacaxi, tá? Um abacaxi inteiro. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês agora a montagem dessa oferenda. Primeiro você vai pegar um papel com lápis e vai escrever seu nome completo com a data de nascimento e o seu pedido. Depois você vai dobrar esse papel e deixar junto do local onde você vai montar a oferenda. Vai acender uma vela, ela pode ser branca, vermelha, laranja, amarela, a vela da cor que você desejar, ou da linhagem do cigano que você trabalha, tá? Pode ser uma oferenda específica para o seu cigano, sim, não tem problema nenhum. Você vai acender a vela, chamar por ele, fazer suas orações, fazer seus pedidos, pedir tudo o que você quiser, inclusive o que você escreveu no papel. E vai começar a montagem. Primeiro passo, você vai pegar o copo com vinho, né? Vai encher um copo de vidro com vinho tinto e também vai oferecer ao cigano a linhagem de ciganos. Depois, você vai retirar o miolo do abacaxi. Todo o caroço, todo o suco que tem, você vai retirar e vai reservar. E também vai tirar a coroa do abacaxi e vai reservar. Eu vou te ensinar depois no final a fazer um banho, tá bom? Aí você vai pegar um prato, vai colocar o abacaxi. O abacaxi vai virar como se fosse um copo. Dentro desse abacaxi, você vai colocar os seus pedidos, vai jogar mel e canela em pó e por último o vinho tinto. Depois, ao redor do abacaxi, você vai colocar as moedas. Caso você tenha dinheiro em papel, você coloca embaixo do abacaxi, tá bom? E depois você vai mentalizar todos os seus pedidos novamente. É muito importante as orações, porque além da questão da oferenda à entidade, o guia de luz, ele precisa saber o que você deseja. Tá bom? Então, conversa com ele, pede, explica. Ele tá ali pra te escutar, pra te orientar e pra te auxiliar nos seus caminhos. E faz suas orações. Ok, você pode deixar de um dia pro outro. No outro dia, você tem a opção de entregar numa praça, tá? Ou pode jogar no lixo. Não tem problema, ok? Nós trabalhamos com a Umbanda Verde e não queremos sujar mais do que já está sujo nossa cidade. Então, por conta disso, a essência que ele precisava, que ela precisava, já foi retirada. Não se preocupe. As moedas, o que você vai fazer? Você vai usá-las no mercado. Vai movimentar esse dinheiro. Principalmente se o seu pedido for financeiro. E o dinheiro em papel, a mesma coisa. Agora, eu vou ensinar pra vocês o que fazer com a coroa do abacaxi e aqueles pedacinhos que eu mencionei no início, pra reservar. Você vai pegar uma panela, vai colocar uma quantidade de água, mais ou menos 500 ml, vai colocar a coroa do abacaxi, os pedaços do abacaxi e os mesmos ingredientes que você usou na oferenda. A canela em pó, se você quiser colocar cravo da índia, anis estrelado, pode colocar também, tanto na oferenda quanto aqui no seu banho. São itens que são muito usados pelos ciganos. Então, eu coloquei aqui a coroa, os pedaços de abacaxi, o mel, a canela em pó e uma moeda. A moeda representando a questão financeira, justamente o dinheiro que estamos precisando sempre. E ele também, os ciganos também auxiliam muito a gente nesse aspecto. Então, aí você vai colocar água, vai ferver o seu banho, depois que ferver, abafa e toma ele do pescoço pra baixo. Pode coar o banho tranquilamente. E aí, o indicado é que tanto o banho, depois que você, o indicado, é que depois que você preparar o banho, você deixa ele abafado de um dia pro outro e tome ele no dia seguinte. Novamente, conversando com o seu cigano, fazendo os pedidos, né, enfim, todo aquele processo que você sempre faz quando vai tomar um banho de ervas. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E axé! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.